Olha o que eu lancei Olha a sequência do pente 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 A máquina de hoje em dia Olha a mané, elas tão se sentindo Quando o normando tos Ela fica olhando e risa Olha a sequência do pente Olha a sequência do pente É um pente Olha a sequência do pente Outro dia fui cantando Um baile forte de fazenda A mina ficou me olhando Eu fiquei olhando pra ela Mas quando eu olhei legal A mina era banquete Mas eu me entretei com a mina Mas peste tudo em peste No baile Olha a sequência do pente No baile Um pente é um pente Tranquilizamente Uma mamada na madruga Deixa todos nós contente No baile Um pente é um pente Traição é traição Romance é romance Amor é amor É um pente Lovinha já aprovou E gostou do meu cacete É um pente Lovinha já aprovou E gostou do meu cacete É um pente É um pente Olha o que eu lancei É um pé Vai ser coisa do peint As mina de hoje em dia Olha, man, elas tão se sentindo Que quando nós mando toque Ela fica olhando e rindo Olha só, lanceiro 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 É um pé É um pé É uma sequência do peint Outro dia fui cantar no baile funk de fazenda A mina ficou me olhando, eu fiquei olhando pra ele Mas quando eu olhei legal, a mina era bandida Mas eu me entretei com a mina, mano, desde tudo em vez No baile, 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 olha a sequência do pente No baile, baile, baile O pente é o pente, 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 é o pente O pente é o pente, 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 é o pente O pente é o pente, tranquiliza a mente O pente é o pente, tranquiliza a mente Uma mamada na madruga deixa todos nós contente Iririceu de Zerrinif, o melhor da Zona Oeste